Oi! 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem contigo? Contigo? Com você? Com você? Com você? Vocês têm sempre ideias incríveis. Eu nunca teria pensado nas gírias. Mas tipo, anyways, com a quantidade de comentários que vocês escreveram lá, acho que dá para fazer uma série. Vai de 5 vídeos ou 6. Só sobre as gírias. Mas pronto, eu selecionei alguns e vou fazer o primeiro vídeo. Claramente não vou fazer tudo num vídeo, nem dois calhar. Não sei. E espero que vocês gostem. Gostem de vídeo. Gostem de vídeo. Gostem, 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 gostem. Então, o primeiro vai ser... Tá ligado? Tá ligado Suave Suave Ó... também tinha outro suave nanav suave nanav suave na nav suave na nav suave na nav Eu quero vos mostrar uma coisinha Rápido, rápido, rápido Olhem Linda Nossa, não dá pra ver um cu Anyways, é morboleta Seguindo Bagulho doido Bagulho doido Bagulho, bagulho, bagulho Bagulho, bagulho, bagulho doido Oxi 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 Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Papo Papo reto Papo reto, papo reto, papo reto Nossa, me chamamos bem Papo reto Qualquer fita passa Qualquer fita passa Qualquer fita passa Passa, passa, passa Qualquer fita passa Passa, 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 passa Qualquer fita, qualquer fita Agora isto Pace, pace, nunca ouvi Pace, pace, pace Pace, pace Nem sei se estou a dizer bem De boa, tamo junto, tá ligado? De boa, tamo junto, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado De boa, tamo junto, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Vigi Mario Vigi Mario Vigi Mario Vigi Mario Vigi Mario Vigi Mario Eu acho que este é meio febrito Vigi Mario Pichimaria 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 Ata misera Ata misera Ata misera So I get a misera Miserio Ata misera Anyways Ata misera Ata Misera 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 Ata misera Largar 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 No pé Do meu pé Do meu pé Do meu pé Larga Meu pé Meu pé Jule Jule vai ver se eu estou na esquina vai ver se eu estou na esquina na esquina na esquina na esquina Não, acho que não. Acho que não. Tá me tirando? Cê tá me tirando? Tá me tirando? Ai, ela me perguntou. Que palhaçada, né? Não sei se você diria, mas não sei porque não veio pra cabeça. Tu tá me tirando? Que palhaçada, né? Anyways. Tá me tirando? Tá me tirando? Tá me tirando? Tu tá me tirando, né? Eu sei que tu tá. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Tá pagando de doido, é? Tá pagando de doido, é? Tá pagando de doido, é? Tá pagando de doido. Tá pagando de doido, é? Não sei porque, mas o... Tá bem... Tá pagando de doido, é? Esse trem tá bom demais. Esse trem tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais, bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais. Esse trem tá bom demais Bom demais Bom, 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 bom Demais, demais Então tá É isso Então tá, né Então tá Então tá Então, então, então I don't know Porque aquilo fica tão claro Sempre que eu meto em cima a mão Então tá Então, 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 então Cagado Cagado, cagado, cagado Cagado, cagado 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 Cê é louco Cê é louco Cê é louco Parece Cagado, 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 cagado Bacoolho. Bacoolho. Marola não. Marola não. Marola. Não, não, não. Não, não. Marola não. Marola, marola. Marola. Marola não. Não, não é segredo Não é segredo Não é segredo Repolar no mato Repolar no mato Repolar no mato Repolar no mato Mato Atividade para não vir à saudade Isto parece uma frase daqueles cantores brasileiros Repos brasileiros Atividade para não vir à saudade Que é isso, gata? Atividade para não vir à saudade Saudade, 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 saudade Atividade para não vir à saudade, 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 saudade Tá fresco, é? Você tá fresco? Tá fresco? Tá fresco? Tá fresco, é? Eu acho que eu sei que isso é É tipo Se eu dar casca você Tá fresco, é? Ai, não gosto como é que eu vi que eu poei Não sei Foi claro La ele La ele La ele Ele, 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 ele Quer falar Com foi Com foi Com foi Com foi 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 Porra 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 Ok, tu inventaste, não estava escrito lá Truta Truta, 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 truta Truta, truta, truta Truta E, oh my gosh, it's killing me this Jesus Christ Truta Truta Truta, 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 truta Marcar o aço Vou larcar o aço, gente Larcar o aço 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 Eu já estou há muito tempo com isto Vou passar para o primeiro Because I feel they are special They are so pretty Larcar o aço 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 Mano Mano, 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 Mano Aí você joga em cima, né? Mano, 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 Mano Vesemir Vesemir, gente Vesemir Vesemir Mano Vesemir 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 Mano E é isso, tá ligado? Foram estes que eu escolhi E vou O resto vou fazer, se calharem, no máximo No máximo, se calhar vai ser 3 vídeos Este primeiro, o segundo e o terceiro Ya, se calhar vai ser Por isso, espero que Deixas o segundo e o terceiro, caso tenhas comentado e dejas lá o teu comentário O teu..me …, I mean… Veterans, Forky, Forgate I rokote I forgot Tchau É só isso Espero que tenha gostado o vídeo Bye